O que aconteceu há algum tempo, há algumas semanas atrás, e eu tenho muito orgulho de pertencer à Portela e de abraçar a escola, a comunidade, com o meu coração e com a minha música. E por isso estarei viajando agora no dia 24, na segunda-feira, para o Brasil, para participar da feijoada da Portela, onde eu vou cantar em homenagem ao Marcos Falco, que foi um dos melhores presidentes da Portela, e a gente vai para a Avenida defender o título 2017. Se Deus quiser, aonde ele estiver, tudo de bom, que Deus nos unirá. Obrigada a todos vocês, e obrigada ao Dr. Rei também, que me deu a honra de receber o troféu nas mãos dele. Obrigada a todas as pessoas que me produziram, minha maquiadora Ana, minha cabineireira Camila, o meu terapeuta maravilhoso, fisioterapeuta Marcos, todo mundo que me ajudou a estar aqui, a minha estilista, meu vestido, que eu espero que vocês tenham gostado. E todos eles estão aqui para me ajudar, para me fortalecer, a levar a música brasileira para toda a Europa e pelo mundo, enquanto eu tiver força e puder sustentar as minhas pernas, as minhas pernas, o meu corpinho. Estou indo aí para a Europa, para fora e pelo mundo afora, representando o nosso querido Brasil. Obrigada.